Shalom! Segura essa pepita maravilhosa. Ismael foi gerado antes da circuncisão. Isaac foi gerado depois da circuncisão. Observe que a circuncisão era a aliança que Deus tinha com Abraão na carne. Hoje a circuncisão simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é o pacto de Deus conosco. Agora observe, Deus só reconhece filhos gerados depois da circuncisão. Quando Deus pediu Isaac em sacrifício, ele disse para Abraão, Abraão, me dá teu filho, teu único filho em holocausto. Amém. Observe. Mas Abraão não tinha outro filho? Tinha Ismael. Mas Ismael foi gerado antes da circuncisão. Isaac foi gerado depois da circuncisão. Então, Deus só reconhecia Isaac como filho legítimo. Deus só reconhece filhos hoje depois que a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando ele é selado pelo Espírito Santo. Então, ele foi selado até o dia da redenção do vosso corpo. Ou seja, da transformação do vosso corpo para ser raptado desta terra. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude. Tchau.